Abre um bosque O sol varando a copa verde da floresta Pindos de ouro no altar o derramava Eu espantava borboletas pequeninas Com o barulho do cipó que arrebentava Quando eu corria pra tomar a jardineira Que erguendo pola todo o morto cozinava Hoje no atalho do meu peito abandonado O meu destino a pisar foi as caídas Cruzo a floresta do outro lado do meu tempo Pra pelos anos carregando minha vida Admirava as flores brancas que se abriam Pelo atalho com o calor do sol da tarde Naquela idade cor de frós eu também era Como um botão a se abrir na flor da idade O sol menino derramava lá no alto Sobre meus rastros pingos de felicidade Até que um dia eu vendava os desligados Em pedacinhos fez a minha mocidade Desesperado hoje eu frito e não encontro O meu atalho na floresta da saudade Hoje no atalho do meu peito abandonado O meu destino a pisar foi as caídas Cruzo a floresta do outro lado do meu tempo Pra ver os anos carregando minha vida O meu destino a pisar foi as caídas Obrigado.